E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, muita chuva pela frente, hein? Nós temos dois sistemas, um de baixa pressão que se instala sobre o Oceano Atlântico e outro que já estava lá de alta pressão. Um gira assim, o outro gira assim. Os dois mandam para toda a faixa leste paulista umidade e nuvens. Nuvens que podem determinar, como já determinaram na última madrugada, chuvas muito fortes, acumulados significativos em partes do litoral paulista. Problemas à vista, tomara que não, mas já tem gente sendo removida no litoral norte por conta da chuva forte por lá. Situação de instabilidade com chuva nos próximos dias também. Muito cuidado, muita atenção. Situação de chuva até a faixa leste paulista, sobe até a capital e a grande São Paulo principalmente. No interior são chuvas isoladas que acontecem à tarde. Períodos de melhoria no interior. No litoral, tempo instável, tempo de guarda-chuva e também capa e muito cuidado com as regiões vulneráveis. A situação da temperatura não muda. 23 na capital, no litoral, 27 a 28 graus no interior. Um abraço a todos. Um abraço a todos.